Nós é rato e ligeiro, perna é o bia, segura o peso Sem muita conversa, é o ninho, esse é o vídeo no bicho Os rato da favela trajado e posturado, de peça na cintura, 40, venta alongado No escama do carai, todo, todo sinclonado E o meu vulgo na prata e o cabelo pra pinado Nós é imã de buceta e a cara do enquadro De reflexo, peca preta, 40 na cintura Nós é imã de buceta, paduando Tô passando o trem mais caro do que o mando Pipoca passa o fuzil Peleleca, toma pica Essa era que ela vem jogando Peleleca, toma pica Essa era que ela vem jogando Peleleca, toma pica Peleleca, toma pica Peleleca, toma pica Peleleca, toma pica Os ratos da favela trajado e posturado E peça na cintura, quarenta, pentalogado No escama do caralho, todo, todo sinclonado E o meu vulgo na prata e o cabelo pra pinado Nós é imã de buceita e a cara do enquadro De ref, de reflexo, peca preta, quarentada na cintura Nós é imã de buceira pra do mano Tá passando o trem mais caro do comando Pipoca, passa o fuzil Perereca, toma pica Essa era que ela vem jogando Perereca, toma pica Essa era que ela vem jogando Perereca, toma pica Essa era, essa era que ela vem jogando Perereca, toma, 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 toma Pica, toma, pica, 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 pica Perereca, toma pica Perereca, toma pica, toma pica Perereca, toma pica, toma pica A cheira, cheira, aquela vem jogando Pica, 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 cheira, cheira Ela vem jogando Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Tá errando nada, safado Perereca, toma pica Perereca, toma pica, toma pica Perereca, toma pica, toma pica Perereca, toma pica, toma pica, pica Perereca, toma pica, 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 pica Legenda Adriana Zanotto